Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem? Nossa... Tudo bem? Seu nome? Camila Vem cá, Camila. Ela tá fazendo show aqui. Quem foi? Meu, você tá cheirando mal! Vem daqui. Eu não vou encostar. Chega de 60... Você já tinha sido hipnotizada? Não. Tá tão ruim assim? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Seu sapato é tão... Tá gostando do show ou não? Sim. Você tá meio incomodada, né? Também está fedendo? Tá bom, desculpa, Camila. Eu já falo com você, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Como vai? Prazer, qual é o seu nome? Pedro. Pedro, você veio com quem aqui? Sua mãe? Oi? Nossa cara, que... Que perfume que você usa, mano? Que marca que é essa? Que marca que é essa? É gostoso, né? Não, esse perfume aqui, eu ganhei. Mas tem que tomar cuidado, porque se você passar muito... Aí é complicado, meu. É... Oi? Não importa... Tipo... Legal. Prazer, viu? Obrigado por ter vindo aí no show. Só soltar a minha mão aqui pra eu fazer o show. Isso. Obrigado. Valeu, viu? Tá bom, de nada. Muito bom, gostoso. Isso. Pode relaxar, isso. Tudo bem? Seu nome? Wagner. Wagner, e o seu... Isso. Vamos lá. Wagner, bem-vindo. Você veio com quem aqui? Vim com meu tio, tá? Beleza. Prazer, então. Vamos lá, seu nome? Elisângela. Elisângela, você veio com quem? Eu vim com as minhas amigas. Você veio com ela, né? É... É meu filho. Ah, é seu filho? É... Bonitinho, né? Ela fala assim com você em casa? Quantos aninhos você tem? Quarenta. Então tá bom, vou conhecer. Prazer, bem-vinda, viu? Vamos lá, seu nome? Thalita! Com quem que você veio, Thalita? Ah, com o pessoal daqui do curso. Olha só que legal. Eu trouxe aqui pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês... Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Olha só. Cheiroso, né? Cara, sério. Atrapalhou três vezes o show. Oi? Você veio com quem mesmo? As minhas... Foi ela que te beliscou, não foi? Já, né? Foi? Já foi aí? Ai... Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando comigo ou você quer dormir? Quer dormir? Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu jogo pó na sua mão. Olhos abertos. O pó tá na sua mão, ó. Se você quiser dormir, é só jogar pó no rosto. Senão a gente fica conversando. Você que escolhe. Ferra. Ferra. Güçichim!